Mãe, eu tô perguntando sobre o Theo. Como é que o Ismael te empurrou? Eu quero saber a que horas ele saiu. Ah, faz tempo. E a que horas ele chegou? Como é que ele sabia que eu não estava em casa? Ah, porque ele telefonou perguntando. Ah, e a senhora disse? Ah, sim. Eu ia fazer o quê? Eu tinha que dizer alguma coisa. Tinha. Isso é verdade. Sim, a obrigação que a senhora tem é de dizer que eu estava em casa sem senhora. Dina, a mamãe não podia fazer uma coisa dessas. De hora em diante é aquilo que a senhora vai fazer. Eu não quero que a senhora permita que o Theo venha aqui em casa. E para de ficar de papo furado com ele quando não estiver em casa, não, tá? Entendeu? Entendi. Só não entendeu por quê? Porque eu estou proibindo. Porque eu não quero. E aí, eu vou para.